O Cristo é a tua cidade, depois eu estou a revelar que no meio deste ponto, tem a nata e mar, tem o pecado de amor. No capítulo 9, em Josué, nós vamos ver um povo que vai saber que Deus é como Josué, que vai saber que a fama que Ele tem é a honra de Ele chegar e ter que tomar posse, mas não importa. Você é muito claro, não é mesmo? Chega o papai e para a sua casa.